Vai partindo pra cima da polícia. Põe na tela, boi, me ajuda aí, ô Vandão. Os tiros pro alto feitos por um policial militar como um pedido de socorro. Agredido e hostilizado, o agente é apedrejado e agarrado por suspeitos na região da Sé, no centro de São Paulo. Tudo começou quando dois policiais militares estavam em patrulhamento e suspeitos em uma moto em alta velocidade passaram. Os homens abandonaram o veículo e começaram uma fuga a pé. Assim que os PMs chegaram na rua, conselheiro furtado, iniciou-se uma perseguição para deter os dois suspeitos. Durante a ação policial, populares se revoltaram. A moto, veículo oficial, foi jogada no chão e vandalizada. O companheiro do PM agredido estava em perseguição pelo outro suspeito. Durante a confusão, um dos homens que está atracado com o policial consegue pegar o carregador da arma que estava no cinto do PM. A chave da moto também foi furtada. Após o ocorrido, o cartucho com as munições intactas foi recuperado. Um homem foi preso em flagrante por roubo e desobediência. O comparsa, que estava sendo perseguido, conseguiu fugir. O caso foi registrado nesta delegacia da área, que vai ficar recebido por identificar todos os envolvidos na agressão do policial militar no centro de São Paulo.